Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Antes deles existia, Vós feliz num gozo pleno, Totalmente vos bastais, Pura, simples, generosa, Terra e espaços abraçais, Pai da graça, fonte viva, Luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, Que no amor os enlaçais, Só por vós, Trindade Santa, Suma a origem todo o bem, Todo ser, toda beleza, Toda vida se mantém. Nós os filhos adotivos, Pela graça consagrados, Nos tornemos templos vivos, A vós sempre dedicados, Ó luz viva reuni-los, Com os anjos lá nos céus, No louvor da vossa glória, Que veremos sem ter véus. Glória a vossa glória, Glória a vossa trindade santa, Um só Deus em três pessoas, Desde sempre neste instante, E nos séculos sem fim. Louvai, louvai aos servos do Senhor, Louvai, louvai o nome do Senhor, Bendito seja o nome do Senhor, Bendito seja o nome do Senhor, Bendito seja o nome do Senhor, Agora e por toda a eternidade, Desde o nascer do sol até o seu ocaso, O Senhor está acima das nações, Sua glória vai além dos altos céus, Quem pode comparar-se ao nosso Deus, Ao Senhor que do alto céu tem o seu trono, E se inclina para olhar o céu e a terra, Levanta da poeira o indigente, E do lixo ele retira o pobrezinho, Para fazê-lo assentar-se com os nobres, Assentar-se com os nobres do seu povo, Faz a estéreo mãe feliz em sua casa, Vivendo rodeada de seus filhos, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a vossa trindade santa, Um só Deus em três pessoas, Desde sempre neste instante, E no século sem fim, E no século sem fim. Nós vos louvamos, Pois foi grande para nós, Vosso amor e compaixão. Glorifica o Senhor Jerusalém, Oceão canta loucores ao teu Deus, Pois reforçou com segurança as tuas portas, E os teus filhos em teu seio abençoou, A paz em teus limites garantiu, E te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, E a palavra que ele diz, Corre veloz, Ele faz cair a neve como lã, E espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo, A seu frio as águas ficam congeladas, Ele envia a sua palavra e as derrete, Sopra o vento e de novo as águas correm, Anuncia já com sua palavra, Seus preceitos e suas leis a Israel, Nenhum povo recebeu tanto carinho, A nenhum outro revelou os seus preceitos. Demos glória a Deus Pai Onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, Indivisa a unidade, Nós vos louvamos, pois foi grande para nós, Vosso amor e compaixão. Seja Deus glória e louvor na unidade da Trindade, Pai, Filho e Santo Espírito, Pelo século sem fim. Bendito e louvado seja Deus, O Pai de Jesus Cristo Senhor Nosso, Que do alto céu nos abençoa em Jesus Cristo, Com benção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, Já bem antes de um mundo ser criado, Para que fossemos perante a Sua face, Sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de Sua vontade, Predestinou-nos através de Jesus Cristo, A sermos nele os Seus filhos adotivos, Para o louvor e para a glória de Sua graça, Que em Seu Filho bem amado nos dô. É dele que nós temos redenção, Dos pecados emissão pelo Seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, De saber e inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer, O mistério de Seu plano e Sua vontade, Que propuserem Seu querer benevolente, Na plenitude dos tempos realizar, O desígnio de em Cristo reunir, Todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Seja Deus glória e louvor na unidade da Trindade, Pai, Filho e Santo Espírito, Pelo século sem fim. Ó profundidade da riqueza, Da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos, E impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, De maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Bendigamos ao Pai e ao Filho, Bendigamos ao Espírito Santo, Louvemos a Deus para sempre. Bendigamos ao Pai e ao Filho, Bendigamos ao Espírito Santo, Louvemos a Deus para sempre. Sou a Deus, honra, glória e louvor. Louvemos a Deus para sempre. Glória ao Pai e ao Filho, Glória ao Pai e ao Filho, Glória ao Espírito Santo, Bendigamos ao Pai e ao Filho, Bendigamos ao Espírito Santo, Louvemos a Deus para sempre. Louvores e graças a Deus, Verdadeira e única Trindade, Divindade Suprema e Única, Indivisa e Santa Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus, Meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, Desde agora gerações, Hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, E santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração, Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, Despeçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de Seus tronos, E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, Seu servidor, Fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre. Demos glória a Deus maior e potente, E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Louvores e graças a Deus, Verdadeira e única Trindade, Divindade suprema e única, Indivisa e santa Trindade. Deus Pai, por meio do Espírito Santo, Vivificou o corpo de Cristo, Seu Filho e tornou fonte de vida para nós. Elevemos nossa aclamação ao Deus Uno e Trino e digamos, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Deus Pai, todo poderoso e eterno, Em nome de Vosso Filho, Enviai sobre a Igreja o Espírito Santo Consolador, Para que a conservem na unidade do amor e na verdade perfeita. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, operai-lhes a Vossa Mestre, Para que anunciem o Evangelho a todos os povos e os batizem, Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Confirmando-os na fé. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, vinde em auxílio de todos os que são perseguidos, Pelo nome de Vosso Filho, Que prometeu o Espírito da verdade para falar por eles. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Pai Todo-Poderoso, Dai a todos conhecerem por vós o Verbo e o Espírito Santo, Sois o só Deus, para que vivam na fé, na esperança e na caridade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Pai dos Eleventes, Fazei que os nossos irmãos e irmãs falecidos Participem da Vossa Glória, Onde Vosso Filho e o Espírito Santo reinam convosco eternamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ó Deus nosso Pai, Enviando ao mundo a Palavra da Verdade e o Espírito Santificador, Revelastes o Vosso inefável mistério. Fazer que, professando a verdadeira fé, Reconheçamos a Glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.